Pronto há quase um ano, mas sem uso. O prédio do novo campus de Aparecida, da Universidade Federal de Goiás, tem seis andares e mais de 7 mil metros quadrados de área construída. A obra começou em 2015 e custou quase 19 milhões de reais. A UFG trabalha com duas datas para mudança aqui para o novo campus. Uma delas é no início de 2020, mas a mais provável é na metade do ano que vem. Porém, para isso, são necessárias algumas obras, como o asfaltamento. Daqui até a BR-153, são 8 quilômetros. Apenas metade está asfaltada. A Secretaria de Infraestrutura de Aparecida diz que o asfaltamento está em processo de licitação. A gente crê que em 90 dias deve estar assinando com a empresa para poder estar liberado para dar início nas obras. Então, a gente crê que em prazo entre dezembro e janeiro estaria contratando essa empresa. Então, a gente crê que pode ser que essa obra inicie ainda em janeiro, como às vezes se estenda um pouquinho até março devido ao período chuvoso. O diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia do campus de Aparecida conta que já está acertada a criação de uma linha de ônibus até o novo campus, mas que ainda são necessárias obras da Sanneago e da Enel. Falando da energia, existe uma rede próxima e a solução mais rápida é o que nós chamamos de uma extensão de rede. E em relação a questões de saneamento, existe na proximidade algumas situações que permitem providenciar o fornecimento de água e também a rede de esgoto, que obviamente seria mais um elemento que é importante, que é fundamental e que vai ser resolvido. O novo prédio fica na região leste de Aparecida. O que chama a atenção é o isolamento. Não tem casas ou comércios em volta. Situação que para a UFG deve mudar em breve. Nós temos já alguns polos empresariais estabelecidos e consolidados. Há outros em curso. Nós temos o próprio aeroporto, que está já também com uma programação de ser implementada. ser implementado. E a universidade, pela sua natureza tecnológica, ela acaba que vai criar um conjunto de relações e desenvolvimento de projetos vinculados a essas organizações empresariais. Nós já temos alguns projetos em comum e o fato de mudarmos para lá, o fato de novas empresas estarem indo para lá, isso vai potencializar ainda mais essa relação universidade-empresa que o Brasil precisa disso. Desde 2014, o campus da UFG funciona no prédio da Universidade Estadual de Goiás. Tem cerca de 600 alunos em três cursos de graduação e dois programas de mestrado. A direção não tem dúvida de que a mudança para a nova instalação vai ocorrer, mas para isso enfrenta um novo desafio, os cortes de verbas que o governo federal vem fazendo. Ela vai, de fato, causar problemas em relação a esse processo nosso de migração para lá, de instrumentalização dos nossos laboratórios, dos nossos cursos, desse quarto curso que já estava programado, desde que foi pactuada a criação do campus, de forma que é uma questão que nos preocupa, e que nós estamos já, enfim, discutindo com atores governamentais, com lideranças para evitar que essa situação, de fato, prejudique o avanço e o próprio crescimento aqui do nosso campus.